Música Algumas pessoas contatam comigo e quase que num tom crítico que eu aceito, sendo respeitoso, afirmando que eu acentuo demais esta questão dos pobres, do empobrecimento brasileiro. Mas é preciso insistir, viu? É preciso insistir. Porque a pobreza do Brasil não é um conceito abstrato, poético e muito menos romântico. É real. Nas periferias das cidades, inclusive dos pequenos municípios, nem se fala nos de médio porte, nos de grande porte, aumenta o número de pessoas morando debaixo de lonas, sem infraestrutura que inclua água, energia elétrica, gás, acesso ao transporte, acesso à escola, segurança até. Isso é um indício inegável. Outra coisa que se vê é o aumento do desemprego, embora a Globo tenha alardeado que houve mais de 300 mil novos empregos com carteira assinada no mês de outubro. Mas o que significa isso? Em termos de 13 milhões de desempregados, efetivamente, 6 milhões que desistiram de procurar emprego e mais 32 milhões de informais. Que são trabalhadores, trabalhadoras que estão nas ruas tentando vender alguma coisa. Sem contar nos outros que se desesperaram e assaltam e até matam em troca de comida, em troca de sobrevivência. Isso é indício do empobrecimento do Brasil. Inegável. Outro indício é que a gente vê, passa pelas ruas da cidade, tanto seja no centro como nos bairros, se percebe um fechamento intenso ao ponto de modificar a geografia das ruas, movimento social também das ruas, de lojas, padarias, supermercados, açougues. Isso também é indício visível do empobrecimento do Brasil. E a falta de investimentos. Nesse momento nós vivemos uma estiagem quase nacional. Viu-se que no Rio Grande do Sul os rios secam a olhos vistos. Não há investimentos para a recuperação dos rios. Não há investimento para a perfuração de poços artesianos. Não há investimentos para a infraestrutura. Isto é indício material, objetivo, que se pode ver. Quem for às instituições universitárias públicas, como federais, estaduais, e se dirigir, por exemplo, aos mitórios, aos banheiros masculinos, verá que grande parte deles estão revestidos com sacos pretos de lixo, com odor insuportável. Os banheiros mostram a calamidade que atinge as universidades. públicas. Porque não existe dinheiro. O dinheiro é desviado para outras coisas. Vai-se às salas de aula e vê-se mesas de estudantes jogadas umas sobre as outras quebradas. Os quadros giz ou aqueles de pincéis atômicos quebrados, sendo usados somente uma parte deles. Porque não há dinheiro para investir. Isso se vê a olhos vistos. E se nós formos às vilas, às periferias, e olharmos às escolas públicas, nós veremos a mesma situação. Expondo as crianças que, em alguns lugares, começam a voltar às escolas, há riscos imensos. Isto é visível, é palpável, do empobrecimento do Brasil. E é muito curioso que esse empobrecimento se dá em várias áreas, inclusive com a rapinagem na Amazônia, no Cerrado, no Pantanal, na Serra do Mar e toda parte. E recebi uma denúncia do Rio Grande do Sul do roubo de minerais por multinacionais e grandes empresas brasileiras, inclusive, que se associam ao roubo, ao assalto e à destruição do meio ambiente. Isto é empobrecimento. Isto é a olhos vistos. O Brasil está se empobrecendo. O Brasil está virando um párea internacional. Mas o Brasil se empobrece, não só nisso que eu falei materialmente, mas se empobrece nas vidas das pessoas. O número de doentes no nosso país aumenta. O número de mortandade por falta de atendimento médico aumenta. O número de pessoas morando nas ruas, em situação de rua, aumenta. Isto é empobrecimento. E eu estou apenas mencionando alguns dados, objetivos reais, de um Brasil que se empobrece rapidamente a olhos vistos. Isso traz consequências, como a marginalidade, como o crime, até o feminicídio se inclui aí, o racismo, todo tipo de conflito aumentado e encaminhado de maneira injusta, desumana, por causa do empobrecimento. Ninguém aguenta o empobrecimento. Isto é por um lado. Pelo lado da grande maioria do povo brasileiro, pelo lado da grande maioria dos investimentos, não há mais investimentos hoje no país. Esses dias morreram 41 pessoas num acidente. Por que será? As estradas se esburacam cada vez mais, sinais totais de abandono, de pobreza, de falta de investimentos. É isso que vem ocorrendo no Brasil. E nesse processo, nesse sistema, nessa proposta, a tendência é aumentar o empobrecimento e o desespero. Enquanto isso, do outro lado, temos o seu o seu Roberto Campos Neto, como diz o neto do sobrenome, neto de um grande liberal, grande no mau sentido, admirador de Augusto Pinochet, que pregava o liberalismo cru, como está acontecendo hoje no Brasil. esse senhor é diretor do Banco Central do Brasil, do desgoverno miliciano, descarado, assassino e genocida Jair Bolsonaro. Ele disse em acordo, reproduzindo a decisão tomada com o presidente dele, o Brasil não tem presidente, com o ministro da Economia dele, o Brasil não tem ministro da Economia, o pinochista descarado Paulo Guedes, em acordo com esses setores todos, e com o mercado, evidentemente, o seu Roberto Campos Neto. Com a maior cara de pau, aliás, é mais do que isso, falarei sobre a cara dele, sim. Declarou que os investimentos, que os, que os, que as ajudas emergenciais, esses miseráveis 360 reais, encerrarão em dezembro, depois de dezembro, não haverá mais nenhuma ajuda para esses pobres, todos que eu alinhei aqui, nenhuma ajuda. E com a maior cara de pau, declarou que, no entanto, o Bolsa Banco, que ele usa um nome até muito, sem vergonha aqui, para declarar o desvio do dinheiro que deveria servir de investimentos no povo, no Brasil, de programa de injeção de liquidez para os bancos. o que é isso? É dar o dinheiro do Tesouro Nacional, o dinheiro do Estado brasileiro, entregar para os bancos privados, para que eles tenham dinheiro para financiar eles mesmos, os ricos, os poderosos, e não o povo. Não a educação pública, não a saúde pública, não o transporte público, não as estradas, não a segurança, nada, nada. financiar a eles. Até mesmo Lara Rezende, um liberal, economista, banqueiro, discorda desse projeto, ao dizer que é um absurdo se pensar no tal ajuste fiscal, que não é outra coisa senão estrangular os investimentos sociais para sobrar dinheiro para os bancos. Ou então, sob o pretexto de esperar passar a crise, economizar para passar, para esperar a passagem da crise, esperar assim, para as cruzadas, esperar, esperar, deixa passar a crise, como se ela fosse uma coisa assim, meio que espiritual, que dá e passa, para depois voltar a investir, por isso é preciso economizar, economizar para quem? Pergunta Lara Rezende, que aliás, diz que isso é um retorno ao século XIX, economizar para quem? Primeiro, economizar de quem? E não permitir que o povo tenha poder aquisitivo, que o povo tenha poder de compra, que o povo tenha poder de consumo, que se invista no povo e o povo mesmo recupera a economia, destina-se o dinheiro para os banqueiros, para o sistema financeiro. É por isso que nós somos pobres, meus amigos. É por isso que se deu golpe na presidenta Dilma, sempre é preciso insistir nisso. É por isso que colocou o vampirão Michel Temer lá para fazer a tal de reforma fiscal e fizeram. Toda, toda a tropa fez a reforma, a tal de reforma fiscal. o Brasil todo se revoltou com isso tudo, greves, aeroportos trancados para chamar a atenção de senadores, deputados e senadores. Todas as manifestações são possíveis, mas eles não ouviram ninguém, ninguém. E sufocaram a economia brasileira. Por isso que nós somos pobres desse jeito. E para terminar, o mais feio, o mais triste de tudo isso, e vocês podem olhar a foto aí, e olhar a foto do seu Roberto Campos Neto, com aquele olhar sereno, com aqueles óculos com os vidros dos óculos tão limpos e tão perfeitos. Aquela camisa branca, aquele colarinho branco, a gravata, autêntico, tudo muito no lugar, com um ar de felicidade. Eles estão muito bem. E a foto do seu Roberto Campos mostra muito bem como é que eles estão. Sobretudo porque eles ignoram o Brasil. Eles não olham para nós. Eles não nos percebem. eles fecham os ouvidos dentro dos seus gabinetes, dos seus aviões, das suas mansões, das suas casas nos altos das montanhas, das suas casas nas praias. que o Luciano Huck o diga, que o Roberto Marinho o diga, e com isso não ouvem o amor do povo. Então nós temos que tomar em conta isso, tomar consciência disso e nos prepararmos mesmo, como muito bem diz a nota do Congresso Nacional de Lutas contra o neoliberalismo, que nós vemos e está aqui no YouTube. Está aqui o debate que nós fizemos, a leitura que nós fizemos, a reflexão que nós fizemos, ou nós morremos contaminados pelo coronavírus ou morremos lutando. Porque a destinação é essa, sermos mortos, passivos, de braços cruzados, achando que isso vai passar, como eles dizem, como eles apregou. Mas tanto eles sabem que isso não passará, que eles tiram o dinheiro do Estado, tiram o dinheiro do país, tiram o dinheiro dos investimentos para se proteger. Porque eles sabem que isso não passará. Só que não sabem, muitas vezes somos nós, o povo brasileiro, que precisamos saber que isso não passará e que a única forma de solucionar isso é a luta organizada. é o enfrentamento, é a coragem de um povo que faça como a Bolívia, como o Chile, como a Argentina, que é capaz de se unir, levantar a cabeça e dizer se for para morrer que eu morra lutando, que se for para morrer contaminado que eu morra contaminado pelo heroísmo, que eu morra contaminado pela luta, que eu morra contaminado pela fé no meu povo, que eu morra contaminado pelo amor à minha pátria. É a única morte digna para quem tem dignidade. Fora isso, nós seremos genocidados pelos caras tranquilas, pelos colarinhos brancos, pelos gravatas bem amarradas, pelos casacos bem alinhados, sem a menor sensibilidade com o nosso povo. Abraços críticos e fraternos.